O programa Bahia Motor participou do AMG Performance 2, uma agradável experiência de testar os carros de alta performance da Mercedes-Benz e conhecer as novidades da marca, olha só. Passar o dia testando carros de alta performance é sensacional. E a Mercedes resolveu fazer pra gente o AMG Performance 2. Delay sensacional. Você colocar pra gente veículos de altíssima performance, coisa que dificilmente a gente teria no dia a dia das ruas, é uma forma completamente diferente de mostrar a qualidade dos produtos da Mercedes? Eu acho que há... Bom, bem-vinda. O evento é pra vocês, pra vocês curtirem. Eu acho que a grande vantagem que nós temos é, num autódromo, você tá despreocupado e com muita segurança pra poder testar tudo que o nosso carro tem de performance. Como você disse, talvez a gente ir pra rua ou fazer um outro trecho não seria tão interessante. O AMG Performance Tour tem esse objetivo. Nós trazemos jornalistas, nós trazemos a nossa rede de concessionário pra ser treinada, e nós trazemos clientes pra também testar o nosso produto em pista. Mostrar a qualidade e o que esses carros podem proporcionar realmente no autódromo é bem diferente, né? É bem diferente porque você pode ir um pouquinho mais pra frente, procurar um pouquinho mais o extremo, né? E no limite? Quase no limite, pra não correr muito risco, mas eu acho que com a ajuda dos pilotos e com as dicas que eles dão, você consegue chegar muito próximo do limite, aí você consegue perceber performance, você consegue perceber aerodinâmica, você consegue perceber os engates de marchas rápido, você consegue testar o Race Start, que é aquela partida rápida do carro. Eu acho que tudo isso você só consegue num ambiente controlado, como é um circuito. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de nós fazermos aqui, um ambiente controlado, que você vai usar o carro praticamente no seu extremo. De lei, eu virei uma piloto. Eu peguei um C43 e simplesmente com 361 cavalos de potência, pilotei como uma grande e experiente piloto. Mas o carro permite isso, né? O carro permite porque tem alguns itens, não que você não seja uma boa pilota, mas o carro também permite isso porque tem muito recurso de eletrônica pra trazer você sempre dentro do limite de segurança. Então, sistemas eletrônicos de estabilidade te ajudam muito a você usar o freio no seu limite, pra você poder acelerar sempre com a máxima tração possível. Então, um pouco da habilidade do piloto a gente ganha com a tecnologia do carro. E o outro pouco a gente tem que ter mesmo pra tentar usufruir o máximo do carro. Quando nós fazemos os carros aqui, nós trazemos também dois pilotos da Alemanha, que nos ajudam a definir os exercícios, que nos ajudam a treinar os outros pilotos nacionais, pra que a gente possa realmente ajudar vocês a usar o carro no máximo. No C43, no C45 eu consegui pilotar e achei que eu tava demais. Quando esse gringo resolveu pilotar e eu sentei de carona, eu vi que o tangenciamento das curvas era bem diferente do que ele fazia. Qualquer um de nós faz bem diferente e, infelizmente, pior do que eles, né? Eles são profissionais, fazem isso no dia a dia, a gente tem a oportunidade de fazer isso talvez uma vez, duas vezes, três vezes ao ano. Eles fazem isso constantemente. Hoje, nesse evento, nós temos na pista 14 carros, pra vocês poderem testar toda a nossa gama de carros AMGs. Nós temos os veículos 45, que tem o mesmo conceito de um homem e um motor, que são montados os nossos motores e os nossos carros A45, CLA45 e GLA45. Um motor 2 litros e 381 cavalos é o motor 2 litros construído em série mais potente do mundo. Nós trouxemos uma nova família pra vocês testarem aqui, que são os motores 43. Você testou o AMG C43 Coupé, que é um novo segmento que nós estamos entrando. Nós queremos ter a possibilidade de oferecer pro cliente que goste de design do AMG, que gosta da performance do AMG, que gosta da potência do AMG, num carro um pouco mais acessível. E você testou alguns motores 63 AMG, que são carros que podem variar de 450 cavalos até 530 cavalos. O nosso lançamento que está atrás de nós aqui é o AMG C63 S Coupé. O S indica a máxima performance que nós temos de motor, 510 cavalos, um câmbio de 7 marchas de multi-embreagens, ou seja... É um V8 turbo. Um V8 biturbo. Um V8 biturbo. Um V8 biturbo, com câmbio de 7 marchas, multi-embreagem, que significa que você tem muita rapidez de troca de marchas, não só uma marcha pra cima ou uma marcha pra baixo. Você pode, numa frenagem muito bruta de final de reta, reduzir 2, 3 marchas consecutivas, que vai ser muito rápido. A aceleração desse carro aqui é de 0 a 100 em 3,9 segundos. É uma performance realmente bastante interessante. Velocidade máxima, eletronicamente controlada, de 300 km. A 300 km por hora, eletronicamente controlada, pra manter todos os itens de segurança funcionando, mas 300 km por hora já é uma performance bem atrativa pro cliente. Qual é a expectativa de vocês com relação a este modelo? Nosso intuito em lançar a C63 Coupé, irmã da C63 Sedan, o nosso AMG talvez de maior sucesso em todos os tempos, é atingir um público mais jovem, um público mais esportivo ainda, um público que pensa e usa a performance mais ao extremo. O Sedan é um carro um pouquinho mais tradicional, mas o Coupé, por si só, duas portas, um banco mais envolvente, um carro com uma silhueta bem arredondada. Definitivamente ele é um carro que proporciona, desde o visual até a performance, uma condução mais esportiva pro cliente. Mas eu vou deixar bem claro pro cliente da marca, que a gente tá testando aqui no autódromo, mas esses carros nas ruas, eles são extremamente seguros, excelentes de pilotar, de dirigir e econômicos. Bom, os carros têm tudo, os AMGs, eles têm um conceito de um carro excelente de pista, como nós tivemos a oportunidade de testar, mas um carro que pode ser usado no dia a dia. Tem vários clientes que usam um veículo 63 pra ir voltar do trabalho todos os dias, porque ele consegue andar na cidade, ele é um carro que trabalha em marcha lenta, super tranquilo, se você quiser ter uma condução bem confortável, bem econômica, ele também faz isso, porque essa eletrônica toda ajuda, você não é que tem um carro exclusivamente pra pista, pra usar quando você tem a oportunidade de ir pra pista. Não, você pode usar o carro no dia a dia e depois colocar na pista quando necessário. Então, pra gente finalizar, como é que anda a Mercedes na Bahia e quais são as expectativas de vocês com relação a esses novos modelos? Nosso concessionário em Salvador, nós temos um concessionário em Salvador, que é do grupo Rodobens, estamos fazendo uma reforma, estamos melhorando ainda mais o nosso showroom pra melhor receber os clientes, é uma instalação, na nossa visão, muito bem localizada, numa das avenidas de fácil acesso, paralela, trabalhando com gerentes de vendas e pós-vendas extremamente experientes do grupo Rodobens, e a nossa expectativa é, não só em Salvador, mas em qualquer outra cidade do Brasil e no Brasil como um todo, é ser competitivo, é ser líder de mercado nesse segmento premium. Nós conseguimos essa performance no mês de setembro, que ficamos muito satisfeitos, temos muita chance também agora durante o mês de outubro. O mercado, independente do tamanho que ele está hoje, nós queremos ser competitivos e ser número um, e vamos continuar brigando pra isso. É isso aí, Daiane. Leva o programa daí, que agora eu vou pra pista, tá? Vou testar essas ferinhas de novo. Daiane. Leva o programa daí, que agora eu vou pra pista, tá? Daiane. Leva o programa daí, que agora eu vou pra pista, tá?